Eu cumpro na tua vida o Salmo 91 Aquele que habita no meu esconderijo Ele está bem guardado e está protegido A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca O laço é desfeito, não chega em sua porta Olá, está no ar mais uma edição do programa Mulheres de Fé Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio Vamos que vamos, desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho Você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rixos, Paraíba do Sul, Partido Alferes E claro, a nossa linda e querida cidade imperial Petrópolis Onde está localizada aqui a sede da TV Correio da Manhã Muito obrigada também pelo carinho dos internautas O pessoal que acompanha pelo Facebook, Youtube e site da TV Correio da Manhã E você vai ver nesta edição Na Nigéria, o pastor Zacauaca teve sua aldeia atacada Mas o amor de Jesus Cristo ensinou que ele precisava perdoar os agressores No quadro Perguntar Não Ofende O reverendo Eber Campos Júnior responde a seguinte pergunta dos internautas Um namoro com brigas é motivo para pensar que o casamento será frustrado E mais, um lindo louvor com a irmã Brenda Chaves Veja também, você pode ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social E no Mulheres de Fé, receba a missionária Tânia Leal É já já depois do intervalo A vida começa na concepção A vida é um dom de Deus Só ele tem direito e autoridade para dar a vida E para tirar a vida Aborto é interrupção da gravidez Aborto é assassinato Com requinte de crueldade É transformar o mais sagrado templo da vida O ventre materno Num patíbulo de tortura e morte Somos a favor da cultura da vida E não da cultura da morte Somos contra o aborto Contra a legalização do aborto A favor da vida A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é descerto Não chega em sua porta Hoje no quadro Perguntar Não Ofende O reverendo Eber Campos Júnior Responde a seguinte pergunta dos internautas Um namoro com brigas é motivo para pensar que o casamento será frustrado? Quando um casal de namorados começa a mostrar alguns problemas no namoro Isso é indicador de coisas a serem resolvidas Não necessariamente de que esse namoro precise terminar Mas certamente coisas precisam ser consertadas nesse tempo de namoro Antes de haver matrimônio Por que eu digo isso? Porque no namoro a gente pode terminar E não necessariamente incorrer em pecado Mas no casamento não No casamento a gente não pode dar um tempo No casamento a gente não pode se apartar E santamente proceder Como se não estivesse negligenciando o cuidado um do outro No casamento uma vez que a gente entra nesse laço matrimonial É para que ele dure até que a morte nos separe Portanto, atenção Se você está num relacionamento E ele está mostrando muitas brigas É sinal de que há muito egocentrismo De que há muito foco em si Nas suas necessidades Nos seus interesses E não no outro Lembra? Jesus Cristo nos ensina a ter um relacionamento matrimonial No qual a gente morre Para que o outro seja santificado Seja purificado Esse é o amor dele Que é descrito em Efésios Como exemplar para um marido E por que não dizer que a esposa também vive para o marido Por isso ela dedica a sua vida a ele E ele dedica a sua morte a ela A ideia de Efésios 5 É de que a gente morre para que o outro seja santificado A gente se doa para que o outro seja purificado pelo Senhor E quando há brigas Isso é um bom indício De que a gente não aprendeu a fazer isso Então, se as brigas são constantes Pode sim ser um alerta para que você termine esse relacionamento Se você tem que ser parecido com Cristo E o seu namoro não corrobora Para você ser mais parecida com Cristo Então está na hora de você mostrar A quem é a sua lealdade maior Não é? Então pode ser que isso tenha que terminar Mas, se você diz Eu amo, eu a amo E eu quero viver a minha vida com ela ou com ele Então tem coisas em você que precisam mudar Tem coisas no outro que precisam mudar Para que vocês sejam cooperadores Nessa linha de aproximar-se mais e mais do Senhor Jesus Lembre-se Qualquer tipo de pecado Não só brigas Durante um relacionamento de namoro São indicadores de que tem coisas a serem resolvidas E não significa que a gente vai totalmente puro para o casamento Que a gente vai completamente consertado para o casamento Mas a gente certamente tem que estar alinhado em propósitos Isto é, a gente tem que saber Como é que a gente deve lutar contra certos pecados E os dois comprometidos a lutarem juntos Em prol desse caminho de santidade Se vocês não estiverem alinhados de propósito Esse casamento não deve acontecer Porque no casamento a gente está prometendo Caminhar juntos Nesse trilho de santidade Então pense nisso Essa pode ser a forma de você resolver Mudar coisas drasticamente No seu namoro Ou quem sabe até Largar mão dele Por amor a Jesus Muito obrigada reverendo E é isso Você também pode participar Encaminhando Lá no canal do Perguntar Não Fende A sua pergunta Nós podemos mostrar aqui E agora nós vamos falar De solidariedade Porque Se você tem comida Se você tem sua casa Tem tudo certinho Dá graças a Deus Mas tem muitas pessoas que não tem Que precisam da sua ajuda É isso mesmo É a campanha da missionária Tânia Leal É uma campanha do quilo Mas também é a campanha de produtos de higiene pessoal Limpeza Faça a sua doação Entregue ali na Assembleia de Deus da Washington Luiz Pode deixar na portaria Os cuidados da missionária E pode deixar também aqui no edifício Vitrine Na Travessa Vereador Prudente Aguiar Na portaria Ou ainda aqui na TV Correio da Manhã Que fica no edifício Vitrine Na sala 216 Deixar a sua doação Que nós vamos entregar A missionária Então Deixa Jesus te usar Abra o coração Porque Nós Precisamos ajudar E quando nós ajudamos Também somos ajudados É o amor De Cristo Em nossos corações Colabore Se você não pode muito Deixa um quilo Deixa um pacotinho de biscoito Que você puder O importante é Estar participando E depois do intervalo Tem um lindo louvor E também Tem testemunho Direto da África É já já Depois do intervalo A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é descerto Não chega em sua porta A nação brasileira Se volta para a discussão De um tema fundamental Chamado Aborto No Supremo Tribunal Federal Se discute essa questão Da descriminalização Do aborto A grande pergunta É quando começa a vida A ciência prova Que a vida Começa na concepção Ali Já tem uma vida E o salmista No Salmo 139 Diz exatamente isso Que Deus O conheceu Quando ainda Era uma substância Informe No ventre da sua mãe Nós não podemos Em nome Dos direitos humanos Sacrificar A vida Nós não podemos Entender Que o embrião E o feto Seja apenas Uma extensão Do corpo da mulher Como um dedo Ou um fio de cabelo Ali tem uma vida E nós não podemos Falar em direitos humanos Defendendo A morte Nós temos Que defender A vida Só Deus Tem o direito De dar a vida Só Deus Tem o poder De tirar a vida Bem Agora vamos acompanhar Um testemunho De fé Resiliente De um pastor Da Nigéria Que fica na África Subsaariana O pastor Zacauaca Teve sua aldeia Atacada Mas o amor De Jesus Cristo Ensinou Que ele Precisava Perdoar Os seus agressores Quando eu cheguei Em minha aldeia Naquela manhã Percebi que as pessoas Caminhavam Na direção oposta Fugindo A maioria Estava descalça E seus corpos Estavam cobertos De barro Porque tiveram Que rastejar Para escapar Do ataque Quanto mais Eu me aproximava De casa Mais pessoas Machucadas Eu via E cadáveres À beira Da estrada Uma crescente onda De violência Contra os cristãos Assola a Nigéria Em maio De 2023 Militantes Islâmicos Chegaram Até Mangu No estado De Platô A aldeia Do pastor Zacariah Foi atacada Enquanto ele Estava viajando Ele só voltou Na manhã Após o ataque Minha casa Foi completamente Queimada Incluindo tudo O que estava Dentro Procurei ao redor Da casa Para ver se achava Minha esposa E meu filho Mas não os encontrei Por fim Cheguei O ataque Na aldeia Do pastor Zacariah Foi apenas Um de muitos Que aconteceram Naquela região Em apenas Uma semana 125 pessoas Foram Assassinadas 216 Ficaram Feridas E 27 Aldeias Foram Completamente Destruídas Os extremistas Atacaram Majoritariamente Aldeias Cristãs Eles viviam Em paz Em nosso Meio Inclusive Iam em nossas Casas Para comermos Juntos Minha opinião Sobre por que Nós fomos Atacados É Que eles queriam Que nos convertêssemos Ao Islã E eles esperavam Que ao nos expulsar Teriam mais espaço Para as suas vacas Pastarem Quando o ataque Aconteceu Senti como se Deus tivesse Me abandonado Comecei a pensar Se ele é o verdadeiro Deus Então por que Permitiu que eles Nos atacassem Onde ele estava Onde estava Deus Por que ele não Agiu Cristão Sob perseguição Extrema Muitas vezes Tem esses Questionamentos Para apoiar O pastor Zachariah E muitos Outros Sobreviventes Dos ataques Nós os convidamos Para o centro De cuidados Pós-trauma Da Portas Abertas Na Nigéria Lá Eles participam De treinamento E encontram Respostas Para muitas questões Que afligem a alma Realmente Se eu não tivesse Vindo para este treinamento Acho que a vida Teria sido muito difícil Para mim Porque nos meses Antes do treinamento Eu não conseguia dormir Meus pensamentos Continuavam voltando Aos ataques Mas depois De receber os cuidados Pós-trauma Minha mente Está em paz Uma lição Importante Que nos ensinaram Foi que Deus Permite que algumas Situações aconteçam A nós No tempo dele E nos ensinaram A perdoar Aqueles que nos atacaram O treinamento Realmente me encorajou Neste momento Na minha mente Estou pedindo a Deus Para perdoá-los E para que eles Entrem no reino de Deus Para que eles Não morram Em seus pecados Ao perdoar Ao perdoar Os assassinos Da sua família O pastor Zakawaia Conseguiu aliviar O fardo da raiva Que estava Em seu coração Quero dizer As pessoas Que se encontram Em situações Como a que eu experimentei Que minha oração Por vocês É para que confiemos Em Deus Porque é para Ele Que vivemos Assim como Jesus Perdoou aqueles Que o condenaram Enquanto estava Na cruz Nós também Precisamos perdoar Os nossos Ofensores Essa é a lição Que o pastor Zakawaia Aprendeu Ajude Outros cristãos Da África Subsaariana A encontrarem Consolo Em meio A perseguição Extrema É isso Você pode ajudar Você pode Ajudar com oração Pelos nossos Irmãos em Cristo Jesus Perseguidos Em todo o mundo São 50 países Que fazem parte Da lista Da perseguição Em todo o mundo Essa lista Ela é organizada Há mais de 30 anos Pela ONG Portas Abertas Você pode participar Ajudar A colaborar Também entrando No site Da ONG Portas Abertas E colaborando Com o valor Que você puder Porque para Que eles façam Esse trabalho Claro que tem Que ter ajuda E aí você ajuda Com o que você puder O que vale É o amor Que tem no seu coração Pelos irmãos perseguidos E a gente sabe Que a perseguição É bíblica E vai chegar Um dia Vai chegar Até nós Então vamos ajudando Enquanto Chega aqui E claro Com muita oração Todos os dias Por eles Porque eles precisam E agora Nós vamos ouvir Um lindo louvor Com a irmã Brenda Chaves E esse louvor Se chama Quem chora por Deus É um louvor lindo Vamos acompanhar Aqui juntinhos Quem vê o crente Sorrindo De repente De repente pode Pode até pensar Que o crente 24 horas Vive sem motivo Pra chorar Mas há uma diferença Mas há uma diferença Quando o crente Enfrenta os problemas Seus É que o crente Não chora Pro mundo Ouvir Ele chora Pra Deus Seu pranto No céu É ouvido E Deus Se põe Em responder E mesmo que seja Um gemido Deus sabe Qualquer gemido Entender E logo O Espírito Santo Faz o coração Consolucente E é por isso É que o crente Só chora Pra Deus Ouvir Quem chora Pra Deus Tem resposta Porque Deus Não suporta Ver a lágrima De um crente Não agir O céu Se comove Na hora E vem a vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima Pra Deus É uma frase Que só Deus Tem o poder De interpretar E o crente Chora Pra Ele Porque sabe Que Ele é o único Que pode Consolar O seu pranto No céu É ouvido E Deus Se põe Em responder E mesmo Que seja um gemido Deus sabe Qualquer gemido Entender E logo O Espírito Santo Faz no coração Consolucente E é por isso É por isso É que o crente Só chora Pra Deus Ouvir Quem chora Pra Deus Tem resposta Porque Deus Não suporta Ver a lágrima De um crente Não agir O céu Se comove Na hora E vem A vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima Pra Deus É uma frase Que só Deus Tem o poder De interpretar E o crente Chora Pra Ele Porque sabe Que Ele é o único Que pode Consolar Quem chora Pra Deus Tem resposta Tem resposta Ver a lágrima De um crente Não agir O céu Se comove Na hora E vem A vitória E não há no mundo Quem possa impedir Uma lágrima Pra Deus É uma frase A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é descendo Não chega em sua porta Nossa constituição defende Um ovo da tartaruga Por exemplo Não pode destruir Porque ali dentro Tem vida Agora se nós Defendemos a tartaruga Não defenderíamos A vida humana Não tem o ser humano Mais dignidade Mais valor Aos olhos Dos homens E aos olhos de Deus Então fica aí O nosso alerta Nós precisamos Lutar pela cultura Da vida Nós precisamos Dizer um não Sonoro Eloquente A cultura da morte Nós precisamos Honrar a vida E glorificar o Criador É desta maneira Que nós vamos ter Uma vida saudável Uma família saudável Uma sociedade saudável A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é descendo Não chega em sua porta Voltamos E agora é um momento Muito esperado Muito querido Um momento com mulheres de fé Que cada semana A gente convida Mas quem traz É o Espírito Santo Uma mulher de fé E ela muito querida Todas são queridas Mas é a segunda vez Que ela vem Porque é a segunda vez Que o Espírito Santo Traz a nossa querida Abada missionária Tânia Leal Paz do Senhor A paz do Senhor Querida Bete Irmã Bete Amiga De tanto Já amiga Parece que nós nos conhecemos Há tanto tempo Tem pessoas Que o Senhor Nos apresenta É o Senhor Que nos apresenta E foi uma amizade Assim feita no céu Eu tenho certeza disso Sabe Uma amizade feita no céu Eu falei a segunda vez A presença dela Mas você está aqui Toda semana Com a campanha do Quilo Ah, é verdade Eu assisto A nossa querida Missionária Tânia Bela Gente Que ainda não ligou O nome da pessoa Sim Ela mesmo Eu fico Eu fico emocionada E me sinto lisonjeada Porque ela não esquece Da nossa campanha Viu Da qual Muitas pessoas Têm sido abençoadas Graças a Deus Por isso E nós louvamos A Deus de verdade Pela vida da irmã Beth Que tem sido um canal Nessa obra Nessa obra social Amém Glória a Deus Tudo pra ele Ele que nos dá Esse impulsionamento Essa força Ele nos impulsiona Essa vontade de fazer Tudo por ele Pra ele Olha Eu Estou muito feliz De você estar aqui E também Você já conhece Fica à vontade Que o Espírito Santo Colocar ao seu coração A gente tem um tempinho bom Pra conversar Se bem que Quando a gente começa A falar de Jesus Meia hora vira um minuto As irmãs Ué Já acabou Já 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 Então eu quero primeiro Cumprimentar Que esse público lindo Maravilhoso Às vezes as pessoas Comentam comigo Sobre essa obra Sobre esse programa Então eu quero cumprimentar A todos Que estão nos assistindo Com a santa e gloriosa Paz do Senhor Se você ainda não tem Essa paz Que você hoje Possa receber Que essa paz Possa invadir O seu coração Aleluia Glória a Deus Amém E quando Você me convidou Pra eu estar aqui E a gente fica apreensiva Porque eu não quero Falar de mim mesma E eu não quero falar O que não vai edificar A sua vida E eu comecei a orar E a pedir ao Senhor O que seria bom Pra nós Nessa manhã E o Espírito Santo Me levou a lembrar Que quando eu estive aqui Pela primeira vez Eu falei sobre Sobre a minha conversão Como se deu a minha conversão Sei que bem todos Que estão assistindo hoje Assistiram lá atrás Então eu vou só pincelar E o Senhor me levou Aquela passagem Do Evangelho Segundo escreveu São Mateus Capítulo 11 Em que Jesus Nos convida A virmos para ele E ele diz Vinde a mim Vós que estáis Cansados E sobrecarregados E eu Vos aliviarei E ele continua Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração O homem que eu digo De todos O homem e a mulher Daquele que ainda não veio Ainda não conhece É Jesus Ele diz Vinde a mim Você Que está cansado E eu ficava E que cansaço é esse Porque tem N tipos de cansaço Mas o cansaço Que corrói a nossa alma Que tira o nosso prazer de viver A nossa alegria de viver É o cansaço do pecado O pecado tem épocas Que você já não aguenta Quando você já não aguenta mais Conviver com aquela situação Um exemplo Eu fumava demais Eu fumava muito E eu lembro que pouco tempo Antes de eu conhecer Jesus Eu já não aguentava mais fumar Eu fumava E apagava o cigarro correndo E daqui a pouco acendia outro E apagava correndo E era algo que eu já não tinha mais forças E quando o senhor falou Vinde a mim você que está cansado Você que está cansado de fumar Você que está cansado de tentar mudar de vida Você que já tentou de várias maneiras Mudar Você que já não se aguenta mais Não tem momentos assim Que nem a gente se aguenta mais Que não é só as pessoas que não nos aguentam A gente não se aguenta mais É um nervosismo É uma bipolaridade Que afasta uns dos outros Que as pessoas se afastam da gente Que nem as pessoas nos suportam E nem nós mesmos nos suportamos mais E é esse momento que Jesus diz Você que está cansado Você já não se aguenta mais Não aguenta mais Você que está tentando Por todos os meios Uma mudança de vida E não consegue Experimenta vir até mim E quando eu pensava nesse texto Eu lembrei da história da mulher samaritana Porque a mulher samaritana Me dá até vontade de chorar Que nos fala lá no Evangelho de São João No capítulo 4 Ele nos conta Essa passagem nos conta Que a mulher samaritana Ela estava nesse estado Ela não se aguentava mais Ela não aguentava mais a vida que ela vivia E era uma mulher que Ela estava caminhando para o sexto marido Ou seja, ela esperava a felicidade em alguém Ela tentava em novos romances Uma felicidade Uma pseudo felicidade, na verdade Uma falsa felicidade Porque a nossa felicidade não está em ninguém Não está em filho Não está em marido Não está em uma profissão Não está em uma viagem Não está em coisas Não está em coisas palpáveis A nossa felicidade está em realmente Ter um encontro vivo e real com Jesus Agora eu entendi Porque o Espírito Santo quis te trazer aqui hoje Acabou de testificar Porque ontem No culto Lá na congregação do Valparaíso O culto de Mertação O culto rolou Já está no final do culto E o tempo todo o Espírito Santo falando assim Sim Olha, porque hoje Dia 10 de maio Completo três anos Que Jesus me encontrou Ah, que lindo Três anos Hoje, exatamente hoje Exatamente hoje, 10 de maio Então ontem no culto O Espírito Santo ministrou o meu coração Fala um pouquinho da sua conversão Olha E me deu justamente estes versículos Justamente quando você começou o versículo Agora eu entendi O senhor quer falar disso E aí eu falei, senhor Mas eu nunca tenho oportunidade aqui na congregação Porque meu esposo que dirige o trabalho Eu não tenho oportunidade nunca Aí o senhor falou assim Mas ele vai dar oportunidade agora Quando acabou de falar isso Meu esposo falou assim Quem tem um testemunho para contar? Aí eu falei, eu Só que aí uma irmã atrás Fala assim, eu Aí ele falou, não Eu vou dar oportunidade para outra irmã Para não dizer que eu dei oportunidade Porque ela é minha esposa Aí eu falei, Espírito Santo está contigo Aí ele acalmou o meu coração E são os mesmos versículos Então o senhor, eu sinto que ele quer falar hoje disso Sobre De conversão Porque assim Testificou muito Porque são os mesmos que eu tinha separado Se conversou a palavra Sim Tu és lindo Jesus E é lindo porque aquela mulher O que ela fazia todos os dias Ela ia na fonte de Jacó Encher o seu cântaro de água Sem esperança de mudança de vida Ia de um relacionamento para outro relacionamento Aquela vida Aquela vida Ela, digamos assim Discriminada pela sociedade Principalmente naquela época Uma mulher que já tinha tido cinco maridos Pensa bem Quanta frustração Quanta frustração Como a autoestima dela Devia estar lá no chão Tanto assim Que o texto fala Que ela ia ao meio dia Encher o seu cântaro de água E ao meio dia Lá o sol é caldicante Um sol tremendo Que eu estive lá em Israel E ao meio dia Você não aguenta Uma temperatura muito elevada mesmo Muito calor Muito quente E ela ia naquele horário Em que as mulheres não estavam ali Porque ela era discriminada Mas naquele dia Deus tinha marcado um encontro com ela Como eu creio que Deus está marcando um encontro com você aqui hoje Eu creio que Jesus está marcando um encontro com você aqui hoje E naquele dia Ela foi fazer o que ela fazia todos os dias Encher o seu cântaro de água Frustrada Cansada daquela vida De tentar mudar de vida Quem sabe agora com esse relacionamento vai dar certo Quem sabe agora eu mudei de cidade vai dar certo Quem sabe agora vai dar certo E Deus está falando para você Só vai dar certo Se você deixar o meu espírito entrar no teu coração Aleluia Glória a Deus E o que aconteceu Naquele dia Aquela mulher teve um encontro com a vida Ela encontrou Jesus Ali naquela fonte E Jesus começou a palestrar com ela E à medida que Jesus ia conversando com ela Ele ia falando algumas coisas da vida dela E ela falou Olha eu vejo que o senhor é um profeta E Jesus então continua conversando com ela E diz para ela Olha vai busca o seu marido E vem Naquele momento Ela teve um encontro com Jesus Porque quem tem um encontro com Jesus Se encontra Se encontra É verdade Esse é o grande mistério Quem tem um encontro com Jesus Se encontra Isso se deu com a Bete há 3 anos atrás Se deu comigo há 40 anos atrás Eu tinha 29 anos Quando eu tive o meu encontro na fonte de Jacó E ali o senhor Aleluia Glória a Deus Disse para ela Vai Vai Busca o seu marido E ela Então ela entendeu Ela disse Não ele não é meu marido Porque às vezes a gente Fica se iludindo né Com alguém Aí pensando Não é meu marido Não ele não é seu marido Deus está falando com alguém aqui Ele não é seu marido Você até pode ter casado com ele Mas ele não casou com você Eu não estou falando casamento Olha para aquela câmera lá Porque Deus vai falar com alguém Ah eu estou falando ali Deus vai falar com alguém Não estou falando casamento Legal não tá Você pode até ter se unido a alguém Vamos ser mais claras né Mas essa pessoa não se uniu a você E Jesus está falando Ele não é seu marido Aí É naquele momento Naquela mulher se encontrou Quando ela se encontrou Ela entendeu que não era cântaro Que ela queria Não era buscar água Ela queria uma vida nova Ela queria se despojar daquele fardo pesado Aleluia Ali ela deixou o cântaro Deixou tudo E saiu fazendo o que? Proclamando Jesus Ou seja Ali Aí é aí que eu quero entrar no segundo momento Dessa palavra Ali ela encontrou o dom dela O dom dela O dom de evangelizar E aquela mulher se tornou a maior evangelista de Samaria Uma mulher que antes era discriminada Vivia escondida Não queria ser vista pelas outras mulheres Agora passou a ser uma pessoa pública Uma pessoa pública Jesus ali Entendeu? Agora as pessoas queriam ouvi-la Olha Tem pessoas que vão querer te ouvir Que vão querer ouvir você Aleluia Quando você entender Que você precisa de Jesus Para você se encontrar E encontrar a verdadeira felicidade Glória a Deus Aleluia Irmã Tânia Quando as pessoas Te veem assim Essa mulher de Deus Essa pessoa que Nossa Colabora tanto com a obra E as pessoas ficam assim Ah Eu queria ser igual a irmã Tânia Mas o primeiro passo É aceitar Jesus no coração É o primeiro passo As pessoas que estão aí no mundo Vêm Nossa Queria ser como aquela senhorinha Pessoas que eu conheço Que não tem Jesus Fala Nossa Eu vejo Eu vejo aquela irmã lá no Dirigindo o culto Queria ser O primeiro passo é aceitar Jesus Sim E aí caminhar com Jesus Sim Porque Quem não te conhece antes de Jesus Não imagina Sim, não imagina E quem também não me conheceu antes de Jesus Sim Não imagina Muita gente conheceu através do programa Ou me conheceu pessoalmente E Em apenas três anos Olha o que Jesus fez na minha vida Sim Que coisa Ele me tirou daquele lamaçal Daquela sujeira Daquele mundo de pecado E ele vai nos limpando Nos purificando Sim E eu também Quando eu tiver mais tempo Na presença de Jesus Vou estar com esse brilho Não Você tem um brilho maravilhoso Vou estar com esse brilho todo Você tem um brilho maravilhoso Então Você fica à vontade Sim Se você quiser contar um pouquinho Do que Jesus fez Ou se quiser continuar Para a sua vontade Não Então Assim Assim como Aquela mulher samaritana Eu tive o meu encontro Com Jesus E quando ele fala assim Vinde a mim vós Que estáis cansados E sobrecarregados Era como eu vivia cansada Sobrecarregada Eu não aguentava mais O meu fardo Eu lembro que a minha mãe falava assim Você anda curvada Mas eu andava realmente curvada De tanto pecado De tanto pecado Que a gente acha que pecado é só matar e roubar Na verdade O pecado é tudo aquilo que ofende a Deus Tudo aquilo que nos maltrata Tudo aquilo que nos maltrata Eu falo que a Bíblia é o manual do bem viver A Bíblia é o manual do bem viver Se você quiser de verdade ter vida E vida com abundância Começa a ler a Bíblia Eu aos 29 anos Eu era hipocondríaca Eu tomava remédios o dia inteiro O dia todo Eu sofria de síndrome do pânico De depressão De úlcera nervosa De insônia E já nem lembro mais de tantas outras coisas Era remédio o dia todo Hoje aos 69 anos Eu não tomo remédio nenhum Nenhum pra nada Então se você quiser ter vida E vida com abundância Porque para isso Jesus veio Ele disse Eu vim para que tenham vida E vida com abundância Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Confia nele E tudo mais ele fará por você E eu lembro que naquela época Eu sofrendo de depressão Síndrome do pânico Com uma filha pra criar Eu buscava alívio na bebida Quantas e quantas vezes eu bebi Buscando alívio na bebida Que eu estou falando O nosso refrigério O nosso alívio Não está em nada palpável Não, não está Está realmente naquilo que nós não vemos E o julgo mais pesado Naquela época Era o julgo do medo A síndrome do pânico Era uma... Me paralisava Completamente Eu vivia na expectativa do mal 24 horas É terrível Você viver na expectativa Eu sei que Deus está falando com alguém Pessoas aqui Que nem saem de casa Pessoas que Uma vez Eu não andava de ônibus Eu não andava sozinha Eu tinha que ter sempre alguém comigo Eu não dirigia Parei de dirigir Enfim Eu era uma prisioneira De mim mesma Dos medos E a Bíblia fala que o medo é um espírito E o medo Ele trabalha com a nossa imaginação Shakespeare fala que O horror que se imagina Causa mais pânico Do que o horror que se vê Realmente Você está vendo aquele horror É aquilo ali Agora A nossa imaginação voa Vai além Vai muito além Do que aquilo que você está vendo E quando eu então tive Esse encontro pessoal Com Jesus Dentro da minha casa Jesus falou Audiblemente comigo Eu ouvi a voz dele Porque ele está vivo E quem está vivo fala Né? Quem está vivo fala Morto é quem não fala A gente pode chegar lá no caixão E falar para o defunto Fala Vai ficar difícil, né? E ali Jesus falou Audiblemente comigo E ali Eu já Me encontrei Né? Ali eu me encontrei Porém Do meu encontro Com Jesus Até o dia de hoje Há todo um processo De Deus Na nossa vida É E eu lembro que Eu já tinha tido Um encontro com Jesus Mas a síndrome do pânico Ainda me dominava E a minha filha estudava Ela era criança Deve ter seis, sete anos Né? Por aí Mais ou menos E ela ia no ônibus escolar Eu colocava ela dentro do ônibus Mas quando o ônibus saía Que eu entrava no elevador Que eu ia para casa O adversário Que é cruel Que existe Ele é tão real Quanto Deus Né? São duas forças no mundo É a força do mal E a força do bem Sendo que o bem É maior Né? Mais são os que pelejam Por nós Do que os que pelejam Contra nós Maior é Deus Não há força maior Do que a força de Deus Jesus é o Deus vivo Todo poderoso E eu Quando eu entrava em casa O adversário Começava a bombardear Minha mente Com pensamentos maus Aí se o ônibus bater E se as crianças Brigarem dentro do ônibus E se na hora Que abrirem a porta do ônibus Ela sair correndo E for atropelada Olha Eram os piores pensamentos Que podiam passar Pela minha cabeça Mas agora Eu já tinha Jesus Agora eu já não estava Mais sozinha Agora eu já tinha Alguém que pelejava Por mim E naquele dia Quando começaram Havia aqueles pensamentos ruins Eu fui para o meu quarto Me ajoelhei E comecei a orar E fiz uma oração assim Mais ou menos assim Senhor A tua palavra diz Por isso que é bom A gente ler a Bíblia Porque quando você vai orar Você cita a palavra Que é a verdade É um compromisso Sim Foi assim que Jesus Venceu Satanás Está escrito Venceu Citando a palavra Eu falei Senhor A tua palavra diz Que tu dá ordem Aos teus anjos A nosso respeito E que o anjo do Senhor Se acampa Ao redor daqueles Que o temem E os livra Senhor Tu sabes Que na minha pouca força Eu tenho temor de ti Então Senhor Dá ordem A um anjo teu Para acampar-se Ao lado da minha filha Aleluia Glória a Deus E eu sei Que o mal Não vai lhe alcançar Em nome de Jesus Você acredita Que nunca mais Esse demônio Vem me atormentar Nunca mais Ela saia para a escola E eu ficava tranquila Tranquila E às vezes Uma palavra Você quer ver uma coisa Eu vou viajar amanhã E eu estava preocupada Com a questão De peso De mala Que eles são muito enjoados Sim E só pode 23 quilos Verdade E eu enchia a mala de chocolate Porque mala de vó É uma coisa Mala de vó É bala Chocolate Essas coisas E eu estou Peso ou não peso Peso ou não peso O que eu faço O que eu faço Aí A Bia ligou para mim Para marcar o horário De me apanhar E eu falei Você tem uma balança Que eu quero pesar A minha mala Mas Anja Você não vive pela fé Não é Deus Que está te levando Para que você vai pesar A sua mala Aí eu falei Você sabe que aquela palavra Acalmou meu coração Falei É verdade Até aqui Tem sido assim E vai continuar sendo Em nome de Jesus Então É só um parêntese Então Querido Ouvinte Espectador Que está aqui nos assistindo Jesus está nos convidando Nessa manhã Eu não sei Qual é O julgo Que tem te travado Que tem travado A sua vida Mas o Senhor Fala assim O meu julgo É suave O meu fardo É leve E eu tenho vivido Há 40 anos Debaixo desse julgo Suave Desse fardo leve E aí O segundo momento Dessa palavra Porque primeiro O Senhor nos chama Para ele Primeiro ele nos chama Para cuidar de nós E depois ele nos chama Para cuidar da sua obra Sim Da medida que somos curados Vamos curar outros De graça recebestes De graça dai Diz a palavra de Deus Então A medida que o Senhor Foi me curando Da depressão Da síndrome do pânico Da úlcera nervosa E de tantas outras coisas Mas A medida que ele foi me curando Porque ele cura Ele é Eu sou o Senhor Que te sara Ele diz É o que está escrito Na palavra dele Ele é O Senhor Que nos sara Ele foi também Me chamando Para a sua obra E aí entra O jugo leve E o fardo leve O meu jugo é suave E o meu fardo é leve O que o Espírito Santo Me fez entender Dessa palavra Bete Que Se você Está fazendo Uma obra Para Deus Se está pesado Se você está cansada Ou cansado Dessa obra Que você está fazendo Para Deus Deus não te chamou Para fazer essa obra Deus não te chamou Para fazer essa obra Porque a primeira coisa Que Deus nos concede Quando ele nos chama Para fazer uma obra É a capacitação Para essa obra E se ele te capacita Ou seja Se ele te dá o dom Já não fica mais pesado Fica leve Por exemplo Eu amo cantar Mas eu não tenho o dom de cantar Então se eu for cantar Eu não vou cantar aqui Para vocês não, tá gente Porque se eu for cantar aqui Vai sair todo mundo correndo E eu vou fazer uma força E não vai sair nada Como você vê lá na igreja E não vai sair nada Agora Eu tinha um desejo Muito grande De escrever Eu queria ser escritora Desde menina Eu falava isso na minha casa Para os meus pais Que eu queria ser escritora E quando Depois que eu conheci Jesus Eu escrevia 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 Na época era bique Tá gente Não tinha Nem computador Mal, mal Máquina de escrever Então era bique Ou máquina de escrever Eu escrevia Escrevia Mas não saia nada As ideias Não concaternavam Não sabe Não tinha aquela Não tinha Não saia nada E ali Só que Um dia Deus falou Eu vou dar um presente Para ela Será que Deus está te dando um presente Nessa manhã? Aproveita Fala para ele Senhor Eu gostaria de ter esse dom Conta para ele Qual é o dom que você gostaria de ter E eu naquela época Eu falava que eu queria Eu queria ter o dom de escrever E Deus me deu o dom de escrever Então hoje Escrever para mim É tão fácil Não é pesado Quando alguém me pede Montanha Dá para você escrever Eu escrevi um discurso de formatura Alguns anos atrás Lá no IETEP Que depois lá em Orlando Na formatura do curso teológico A diretora do curso Aproveitou o meu discurso E usou o discurso lá Foi difícil? Não Foi tão fácil Porque Deus não te chama Para algo Que vai Posso ficar em pé? Posso? Não só Vai Que vai ser assim Vou só fazer assim Vai Vai Que vai ser pesado Não O jugo dele é suave O fardo dele é leve Então quando ele te chama Para uma obra A primeira coisa que ele faz É te dar o dom Ele te dá o dom Então ele me deu o dom De evangelizar Igual a mulher samaritana E é algo Você já me viu É algo que eu faço Tão naturalmente Que eu nem percebo Eu estava outro dia Num restaurante E aí sentou uma moça Uma senhora do meu lado Daqui a pouco a gente estava conversando Daqui a pouco eu estava orando por ela Com imposição de mãos Dentro do restaurante Eu até esqueço Que eu estou no restaurante Sabe E ela chorando E alegre A palavra de espregar E tempo fora de tempo E tempo fora de tempo Então Não é uma coisa assim Ai eu vou ter que evangelizar Aquela pessoa Não Por que? Porque ele te deu o dom Então eu quero dizer Para você Quando ele diz Vinde a mim Você que está cansado Você que está cansado De tentar fazer alguma coisa Para Jesus E nada dá certo Fala Senhor Qual é o dom? Qual é o dom Que o Senhor vai me dar Na tua obra? É o dom de ensinar? É o dom de evangelizar? É o dom de É o dom do socorro? De socorrer as pessoas? É lindo quem tem o dom do socorro? É verdade Então Fala para ele Porque ele diz assim O meu jugo é suave O meu fardo é leve A última vez Que eu fui aos Estados Unidos No voo Deus começou a me dar A vida do piloto E eu falei Jesus Como vai ser isso? Deus começou a falar comigo Eu estava Rio Campinas Campinas Orlando Então Rio para Campinas Deus começou Ali eu comecei a sentir A presença do Senhor Jesus Dentro do avião Porque ele está conosco Em toda parte Glória a Deus por isso O nome dele é Emmanuel Quer dizer Deus conosco Principalmente dentro do avião Principalmente dentro do avião Principalmente dentro do avião E ali Eu comecei a sentir a presença do Senhor Eu fico assim Jesus Cadê o Senhor? Olhando aquelas nuvens Cadê o Senhor? E acima das nuvens E ali O Senhor começou a se fazer presente E Deus começou a falar comigo Sobre a vida do piloto Eu falei Eu vou ter que falar Não tem como Não tem como E quando o avião pousou Lá em Campinas Eu falei para a aeromoça Olha eu tenho uma palavra de Deus Para esse piloto E ela Hã? Como assim? Como? O crente é tudo doido O crente é maluco O crente é maluco É maluco ou nada É cheio da graça E aí Eu entreguei a mensagem Olha diga para ele Não tomar nenhuma atitude precipitada Porque eu estou cuidando da família dele E eu vou entrar numa situação no casamento dele E vou restaurar e vou fazer e tal E Deus foi falando E ela Meu Deus a aeromoça Que coisa linda Ele vai amar Aí eu falei Qual o nome desse piloto? Ela falou Lázaro Falei meu Deus esse nome Lázaro Ou é filho de crente Ou tem alguma coisa a ver E então E é algo que a gente faz naturalmente E nessa E quando eu meditava Novamente sobre essa passagem Vinde a mim Vós que está descansado Você que está cansado Até de tentar igreja E vai para uma igreja E vai para outra igreja E não dá certo nessa igreja Não dá certo naquela igreja Você ainda não se encontrou Você precisa ter um encontro real Com Jesus E deixar ele te direcionar E deixar ele te conduzir E às vezes aquilo que a gente pensa Que é ruim para nós É o melhor para nós Porque Deus é que sabe O que é melhor para mim E o que é melhor para você Eu há 27 anos atrás Eu tinha ido embora de Petrópolis Achando que Petrópolis não era para mim Mas Deus sempre me quis aqui E ele falou Não para mim O seu tempo em Petrópolis não acabou E me trouxe de volta Porque eu sou carioca Voltei para o Rio de Janeiro E ele me trouxe de volta Para Petrópolis Eu estou aqui há 34 anos Mas há 27 anos atrás Eu tinha ido embora Para o Rio Fiquei só meio ano lá Deus não deixou ficar muito tempo não Fiquei só meio ano e voltei E aí conclusão Hoje eu amo Petrópolis A igreja que eu congrego Naquela época Eu tive algumas dificuldades Para ser plantada lá Mas era lá que Deus queria me plantar E hoje eu amo a minha igreja Eu amo o que eu faço Sabe por quê? O jugo do Senhor é suave E o fardo dele é leve E Deus está falando com alguém Que já está na obra Trabalha, trabalha Mas o retorno é tão pouquinho Você ainda não se encontrou E a Bíblia fala que graça Além de ser favor e merecido É uma capacitação de Deus Para nós fazermos Aquilo que Ele, Deus, quer que nós façamos Então se é Ele que quer É Ele que quer Então o que Ele faz? Ele nos prepara Para aquilo que Ele, Deus, quer que nós façamos Olha, para mim Falar em público Era um bicho de 200 cabeças Era muito difícil Tanto assim que Você dá aula Pois é Literalmente Hã? Dá aula, literalmente É mesmo? Dá aula de como falar E dá aula de como falar Nem percebo, está vendo? É o dom É tão natural Eu estou aguardando meus dons Eu estou aguardando Deus vai dar Então, quem sabe hoje No seu aniversário Ele está te dando um dom Hoje é o meu aniversário Estou fazendo três aninhos Aí Então Jesus dá um presente para ela Jesus Dá um presente Dá um dom para ela Então Hoje Quer dizer Há lá atrás Há muitos anos atrás Quando eu nem conhecia Jesus A gente era meio que envolvido com política Lá em Belo Horizonte E eu lembro que às vezes Eu tinha que beber para falar em público Porque era uma timidez Era uma coisa assim terrível E hoje Jesus Eu olho assim É tão natural para mim Falar para duas pessoas Ou mil pessoas Agora mesmo eu fui convidada Para ir a Angola Para dar uma palestra Para dez mil mulheres Lá em Angola Mas ainda não chegou o tempo Vai chegar Então Mas quem faz isso é Deus Por quê? Porque Ele me queria Nessa obra Então eu estou debaixo dessa graça Que é uma capacitação dele É uma capacitação de Deus Para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer Então você pergunta Deus O Senhor me chamou para fazer o quê? O que o Senhor me chamou para fazer? Para cuidar de crianças? Me dá o dom Me dá o dom Para louvar Eu conheci um pastor de Belém Lá no Rio de Janeiro E ele era jogador de futebol em Belém E jogava muito bem e tal Não sei o quê Isso tem uns 30 anos Ou mais E quando ele conheceu Jesus Ele falou Deus Se o Senhor me der o dom de cantar Eu vou deixar tudo E vou viver só para te louvar Olha Deus Deu uma voz Aquele homem Ele tinha uma voz Quando ele cantava O Bete Assim Parecia que estava A igreja Ecoava na igreja toda Toda Tanto assim Que quando eu conheci Ele cantou É um hino antigo Que fala Jerusalém Jerusalém Canta Canta Osana O rei Osana Nas alturas Só que ele fazia aquele vozeirão Sabe Osana O nosso rei Estou tentando imitar ele Osana 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 Sem cessar Sem cessar Sem cessar Aí a orquestra acompanhando E naquele momento A igreja Entrou num êxtase espiritual Foi algo assim tão lindo E eu tive a minha primeira visão Sabe qual foi a minha primeira visão, Beth? Eu vi os céus abertos E milhares de bebês Milhares, milhares, milhares E eu falei Deus Que bebês são esses? Ele falou São aqueles Que não viram a alva Os bebês Que foram abortados Nossa, Beth Foi tremendo Foi tremendo Aquela visão Eu chorava Eu não era batizada Com o Espírito Santo Mas eu chorava muito Sabe E Você vê O dom Que Deus deu Aquele Ex-jogador de futebol Deus deu a ele Não era cantar bonito Ele cantava Ele tinha um vozeirão Uma coisa tremenda Mas ele cantava Cheio da graça Cheio da unção Sabe Toda a diferença Entre louvar e cantar Entre louvar e cantar Faz toda a diferença Acabou o tempo Acabou o tempo A gente não sente tanta coisa Meu Deus Então É isso aí Deus, eu não posso Eu tenho um minutinho Pra encerrar Como é que faz Eu falei Falou de Jesus Melhor Vida um minuto Um minuto Pra que vá É Então É isso Vinde a mim Tem dois momentos Tem um momento Em que você Que ainda não conhece Jesus Venha Abre o seu coração Deixa Jesus Entrar Que todo esse jugo Pesado Que você tem carregado Que não é seu Vai cair por terra E você vai viver Uma vida plena De saúde Espiritual Emocional Chega de ficar Trancada no quarto Tudo fechado No escuro Não quer ver ninguém Não, isso vai acabar Você vai conhecer a vida Olha, eu lembrei aqui agora Que quando eu morava Numa rua Na ilha do governador Linda rua Bete Era uma rua pequenininha Praia das Pitangueiras Era uma rua pequenininha Ela terminava no mar Toda arborizada Você acredita que eu não via A beleza daquela rua? Eu não via Até eu ter um encontro Com Jesus Depois que Jesus Começou a processar As curas Na minha alma No meu interior Um dia eu saí do prédio Eu olhei Meu Deus Eu queria saber pintar Eu ia botar um cavalete aqui E pintar essa rua A rua linda Eu não via A beleza Da vida Eu não via A beleza da vida E é isso que Jesus Quer fazer com você Te dar vida Você é jovem Você é jovem Velho é o pecado Velho é o diabo Eu me sinto muito jovem Com 69 anos Você é mais jovem Do que muita gente Nossa Viu? Então entrega a tua vida Para o Senhor E confia nele Que você vai ver As maravilhas Que ele vai fazer Por você Viu? E você que está na obra Carregando um jugo pesado Coloca diante do Senhor Senhor me dá o dom Porque eu quero fazer A tua obra Com leveza Com alegria Com prazer Amém Amém Muito obrigada Que Jesus te guarde Te acompanhe Quem ficar com saudade Que ela vai ficar Uns diazinhos fora É só ficar assistindo a reprise É Ai que Jesus te acompanhe sempre Eu louvo a Deus Pela tua vida Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Por estar aqui Por um presente Para mim Estamos muito felizes Uma despedida Eu queria justamente Falar disso Queria falar do jugo O jugo Falou muito O meu coração Que benção Que benção Bem Nosso tempo acabou A gente queria ficar falando Aqui o tempo todo De Jesus Muito obrigada Pela audiência Pelo carinho Eu volto na próxima Sexta-feira Se assim o Senhor permitir Até lá O laço é defeito Não chega em sua porta TVC A TV do Correio da Manhã